A Foco Produtora traz pro teu verão, me derruba a Open Bar! Junta a tua galera e garante o teu ingresso, com o promoter de sua preferência! 11 de fevereiro, no Clube Náutico Tapense, Open Bar! Os bombeiros voluntários de Tapes atenderam uma vítima de queda em altura na tarde desta quarta-feira, 8 de fevereiro. Segundo as informações coletadas por nossa equipe, a vítima, identificada como Orlando Rocha, o tio Danga, de 56 anos, estava no telhado de uma casa quando a estrutura não o suportou e ele acabou caindo dentro do local que estava sendo demolido. Segundo populares, a vítima estava ajudando na demolição da casa. O comandante dos bombeiros, Alessandro Vazque, informou que não é habitual que os bombeiros façam remoções, principalmente em casos como esse. Mas as condições não restaram alternativas e a vítima estava lúcida e concordou com o deslocamento até o hospital. Até o fechamento desta edição, a vítima seguia sendo atendida pela equipe do hospital local. Populares informaram que entraram em contato com a regulação do SAMU para o atendimento da vítima e lhes foi informado de que não havia ambulância disponível no momento. Em resposta, a assessoria de comunicação da prefeitura de Itapes informou. Na hora da queda deste homem, a ambulância de Itapes estava realizando o atendimento de emergência de um paciente em Itapes, que precisava de deslocamento para Camacuã. Cabe salientar que a ambulância ia prestar socorro, mas os bombeiros se anteciparam. Música Música